O Campeonato Regional da Liga Tubaranense de Futebol 2024 já tem início previsto para o dia 22 de setembro. Mas antes de começar a competição, a LTF precisa definir quais são as equipes que irão participar da edição e outros temas importantes como a tabela e o formato do campeonato. Essa é a única competição federada da Liga e é uma das mais importantes do calendário esportivo da LTF. A gente já sabe que vão ser dois grupos, grupo A e grupo B. Como o Botafogo, que é o atual campeão, não veio, ele não vai participar dessa edição. Então o vice-campeão, que é o Gatorades, vai ser a cabeça de chave do grupo A e do grupo B vai ser o terceiro melhor colocado. Vamos marcar uma segunda reunião, provavelmente na UNITV, vamos falar lá com o pessoal para ver se a gente faz uma reunião igual ao ano passado, anos anteriores. Para assim a gente bater o martelo, data de início, quantas equipes que vai dar. Hoje aqui vieram 12 equipes, mas são 13 equipes querendo participar. O nosso objetivo é fazer com 10 equipes, mas se as equipes quiserem fechar com 12, a gente pode fechar. Durante mais um ano a UNITV é parceira do campeonato regional e os jogos da competição serão transmitidos pela emissora. A expectativa é boa, a gente vem com a parceria da UNITV novamente, isso é bom para os atletas, é bom para a comunidade, é bom para as equipes, é uma vitrine para todos nós, até para a Liga. Os campeonatos vêm engrandecendo por conta disso, a gente só tem que agradecer tanto a UNITV, as equipes, porque também não é fácil correr atrás de patrocinador, apoio. E como eu falei hoje na reunião, tudo isso a UNITV veio para ajudar, porque acaba facilitando também conseguir apoiadores, que é difícil. Além do regional, a LTF tem realizado o campeonato municipal e neste fim de semana inicia uma nova competição. A gente está agora terminando o municipal, a última fase depois vem semifinais e final, o quarentão vai começar agora neste final de semana também, e a última competição do ano que é o regional que a gente está aqui hoje no encontro, discutindo o regulamento, o formato. E essa é a quinta edição da Arlete Transportes e Logística, a gente quer manter um padrão igual do municipal, a gente quer dar um troféu craque do jogo também, e isso é bom também para agradecer a competição, o pessoal que vem jogar aqui, gostar de jogar aqui, sabe que no final do jogo ele vai se esforçar, vai dar o máximo dele para ganhar o troféu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.